Beleza, mais um dia, mais um vídeo, vamos lá pesquisar as notícias de CSGO para saber o que está acontecendo no cenário. Surce 2 deve chegar ao CSGO no primeiro trimestre de 2023? Eu tenho uma informação que confirma que o CSGO na Surce 2 é esperado para ser lançado no primeiro quarto de 2023? Galera, não é culpa minha, mas essas notícias sobre a Surce 2 são virais. Todo mundo acaba acessando, todo mundo acaba lendo, todo mundo acaba desconfiando da fonte. É, fontes, minha cabeça, geralmente. A gente não pode negar que alguns insiders, como são conhecidos, os informantes, eles já acertaram algumas previsões no passado, quando o quesito são atualizações. Porém, uma grande mudança, assim, no CSGO, que realmente vai transformar tudo, que é a Surce 2, nunca ninguém acertou nenhuma previsão. É igual o fim do mundo, né, mano? Os caras, às vezes, vão tentando, 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 até que um dia, quem sabe, não acontece. Dessa vez, a gente teve aqui uma notícia na Draft5, uma fonte que traz todo um tipo de notícia aí sobre o competitivo do CSGO e, às vezes, umas notícias sobre outros assuntos, como no caso aqui, atualização. E esse Aquarius pode não ser ninguém pra você, talvez você nunca ouviu falar desse cara, porém, ele tá conectado com o Gabe Follower, um outro insider. Esse daqui já descobriu muita coisa a respeito do CSGO, de atualizações. E esses dois estavam envolvidos na polêmica lá, onde eles, basicamente, estavam espionando os envolvedores do CS. Parem, parem, o sacrifício por skins caríssimo já não vale a pena. Agora, temos o K-DROP. Uou, que boa! Ah? Ah? Ah! K-DROP. Skin caro é mais simples do que pensas. Ei, você! Você quer ganhar 5 dólares de graça na sua primeira trade de skins? Então use o skinsmonkey.com. Use o link da descrição pra ganhar o bônus dessa promoção especial e, também, 35% de bônus na hora de comprar skins. Uma pessoa perguntou pra ele se a Cersei 2 seria lançada em beta e o Aquarius respondeu que sim. Ele acha que, provavelmente, teria um beta, né? Uma versão de testes, onde você só poderia jogar com bots e tal, pra muitos players poderem testar e, assim, eles conseguirem rapidamente corrigir alguns bugs. Possivelmente, também, esse beta, na minha opinião, podia sair logo um multiplayer, né? Galera, eu sei que essas informações parecem apenas uma conspiração, mas a gente tem que trazer alguns fatos à tona do passado. O Gabe Follower já vazou algumas informações relevantes, onde algumas linhas de comando no Dota 2 teriam aparecido e sugeriam stickers do CSGO em armas, porém sendo testadas na Cersei 2 do Dota 2. Ele também descobriu, recentemente, que no banner do Twitter do CSGO tinha uma mensagem escondida, que, ajustando ali algumas configurações da tela de brilho, contraste, gama, era possível ler uma mensagem que dizia É apenas um banner, nada mais, eu prometo. Porém, ao mesmo tempo, isso daí também podia ser uma mensagem em códigos, né? Uma mensagem em códigos binários, velho. Então, assim, vai saber o que eles estão planejando, né? Como eu falei, eles estavam espionando os devs, né? Tanto que os devs do CSGO tiveram que deletar algumas informações lá, referentes a uma App ID número 710, que é basicamente o que eles vazaram ser aí a ID do CSGO na Cersei 2. Não sei se você já trocou a sua config no CSGO, mas você tem que entrar numa pasta que o número dela é 730. Porque, basicamente, todo jogo do CSGO tem um ID, né? E o ID do CSGO é o 730. Então, possivelmente, quando você for dar um launch ali no CSGO Cersei 2, não vai ser o mesmo launcher, não vai ser o mesmo executável. Então, vai ser, na verdade, como se fosse um outro jogo da Steam. No momento quando a gente tiver CSGO na Cersei 1 e CSGO na Cersei 2, ao mesmo tempo rodando, claro, que na Cersei 2, na beta, a gente vai ter o CSGO normal no ID 730 e na Cersei 2 no ID 710. Porque vão ser duas pastas diferentes no seu computador. Então, isso tudo sugere que a gente vai ter uma versão beta de testes mesmo, mano. Até porque não dá pra você, da noite pro dia, migrar um milhão de jogadores simultâneos, que é o pico ali diário que a gente tem em todo dia, de um launch pro outro, né, mano? Imagina um milhão de pessoas baixando ao mesmo tempo o CSGO e acabar com o servidor da Steam, mano. Então, é claro que eles não querem isso, eles não querem a noite pro dia perder muitos players e terem muitos problemas. Então, quando for lançar a Cersei 2, vai ser devagarzinho. E, galera, eu não queria nem comentar, mas, tipo assim, o fato deles terem removido a Dust 2 lá, da pool competitiva de mapas, me faz pensar o quê? Cara, eles já estão ali planejando quais mapas vão entrar na Cersei 2. A Nubis, que foi adicionada aí, com certeza, é um deles. Assim como a Tuscan, que foi adicionada há um tempo atrás lá, não sei se vocês lembram. E é um mapa que já estava sendo planejado para a Cersei 2. E é aqui que entra o Aquarius, porque ele que fez um vazamento enorme esse ano de 2022. Porque ele fez um tweet apoiado também pelo Gabe Faller, onde ele vazou seis mapas que teriam aí recebido uma nomenclatura com o underline S2 no final, indicando que, possivelmente, eles estariam sendo desenvolvidos para a Cersei 2. Estamos falando aí dos mapas Inferno, Italy, Overpass, Short 2, possivelmente esses quatro aí, para competitivo e tals, né? E o mapa Chutes e o mapa Lake, eu acho que são mais utilizados para a corrida armada. O Lake ali, né? Para aqueles jogos de scout pulante. O que vocês acham sobre tudo isso? Usem os comentários, manda aí, mano. Ideias, conspirações, teorias. O que vocês pensam? Eu não quero ser o único falando aqui a respeito da Cersei 2. Mas eu acho que sim, é provável que vai ser lançado no primeiro quarto de 2021. Então, estamos falando aí de janeiro a março, primeiros três meses. Então, eu teria que ser antes do próximo mês de Paris. E tudo faz sentido. Não esqueça de deixar o like aí no vídeo, se você curtiu. E, ó, eu só vou fazer vídeos sobre a Cersei 2 no dia que sair. Acabou, mano. Aqui já era.